Música Começa agora o programa da deputada estadual Isolda Dantas Fazendo acontecer, fazendo acontecer Isolda é a deputada que trabalha pra você Olá Isolda Olá Sâmia, olá o vice da difusora Olá meus companheiros e minhas companheiras É muito bom estar aqui com vocês E aí deputada, o que vamos conversar hoje? Olá meu companheiro, olá minha companheira Um prazer conversar com você mais uma vez E hoje, segunda-feira, já se aproximando do Natal Nós já encerramos os trabalhos na Assembleia Legislativa Muito feliz com o resultado Nós apresentamos 35 projetos, mais 240 requerimentos Audiências públicas, sessões solene Buscando contribuir para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte Quero aqui destacar uma lei muito importante Que nós aprovamos para a agricultura familiar Que determina que o Governo do Estado Obrigatoriamente tenha que comprar no mínimo 30% De todos os gêneros alimentícios que o Governo do Estado adquire Isso significa injetar recursos diretamente na agricultura familiar Um setor extremamente importante que alimenta a todos nós Portanto, encerro o ano legislativo com muita certeza De que valeu a pena tanto trabalho, tanto esforço E próximo ano tem mais Próximo ano nós seguiremos na luta Como a gente sempre afirma Nas ruas, no roçado e no parlamento Contribuindo para melhorar a vida do povo do Rio Grande do Norte Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais Isolda Dantas PT Até a próxima Nos acompanhe nas ruas, nas redes e nos roçados Vem com a gente, vem! Fazendo acontecer, fazendo acontecer Isolda Deputada que trabalha pra você